Apaixonados por orquídeas, assim como eu, passando aqui pra fazer essa chamada diária. É sim, pra desejar um bom dia, que não tá ensolarado hoje, apesar de estar no Nordeste. Não tá, tá meio nublado, o clima tá gostoso, excelente pra gravar vídeo, e é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Mas o motivo pelo qual eu vim aqui é só mesmo pra fazer essa chamada, pra mostrar essas meninas lindíssimas aqui. Dendróbio, completamente branquinho, já falei dele pra vocês, daquele meio dendróbio, que estava com cinco hastes florais. Esse mocinho aqui vai ser o personagem principal do buquê da noiva. Lembra que a gente vai fazer um buquê agora dia 30, domingo, a gente vai fazer um buquê, um buquê completamente de orquídeas, e pra completar, nós já providenciamos também as falenops, que não podem ficar de fora, estão aqui. E também vou utilizar a minha Skinner e Alba, também tá aqui, eu tenho que estar mostrando essas mocinhas. No domingo a gente vai confeccionar aquele buquê de noiva, lindo, completamente branco. Mas a moça disse que queriam as flores azuis. Pois é, você tá vendo essas, algumas três ou quatro nós vamos deixar ela completamente azul. Adriana, como é que você vai fazer pra que essa flor fique azul? Vocês vão ter que ver, no dia vocês vão ter que assistir o vídeo pra poder ver. A gente vai pintar ela de azul e eu vou mostrar como é que você tem que fazer, pra não murchar e não danificar. Mas isso é pro domingo, por hora, é só mesmo uma chamada, pra que vocês vão se preparando pro domingo, o vídeo de domingo vai ser lindo. Já pensou? Um buquê de noiva completamente branco? É, sim, nós vamos fazer, eu vou mostrar. Vou gravar tudo e você vai aprender a fazer um buquê de noiva. Se você está pensando em casar, ou aquela amiga, ou se você vai ser madrinha de algum amigo, ou da sua irmã, se vai ter um casamento por aí, se tá tudo, aguarda. Deixa pra pensar no buquê depois de domingo, porque você vai aprender a fazer comigo, tá bom? Um beijão!